Quando as cidades ficaram vazias e o medo do futuro tomou conta do coração de milhões de pessoas, ficar em casa se tornou o melhor conselho. Neste momento onde o assunto do dia era o novo coronavírus e suas consequências, a Novo Tempo decidiu agir diferente. Não ignorou a pandemia, trouxe orientações sobre o assunto, mas decidiu intensificar a sua mensagem de esperança. Mesmo trabalhando com um time reduzido por conta das recomendações de segurança, alteramos a nossa programação para levar uma mensagem estratégica que alcançasse os corações mais aflitos. E foi esta mensagem que alcançou a Claudete. Durante a quarentena, ela encontrou o canal da esperança e entendeu que este era o tempo para recomeçar. Diante de toda essa situação que está acontecendo, quando você descobre as verdades da palavra de Deus, você não tem medo do futuro. Aqui em casa é só sorriso, não tem mais lágrima, né? Aquele choro de desespero, meu Deus, o que eu faço? Não, agora é, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada por ter me direcionado até essa programação maravilhosa da Novo Tempo. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz. Diante de toda essa situação que está acontecendo, eu encontrei esperança. Por isso que relevante é o adjetivo que traduz o papel da Rede Novo Tempo durante os períodos mais críticos da pandemia. E são os números que confirmam que o nosso trabalho fez a diferença nestes tempos de crise. Durante os primeiros meses de isolamento social, a audiência da TV Novo Tempo cresceu bastante, cerca de 166%. E em alguns períodos do dia, esse aumento foi de 300%. E neste período também, nós aumentamos em 40% o número de novos alunos da Escola Bíblica. Além disso, em menos de seis meses, já tínhamos enviado mais cursos bíblicos do que o ano anterior. E a nossa Escola Bíblica Digital, que usa o Facebook e o WhatsApp para ensinar a Bíblia, experimentou um salto no número de novos alunos no auge da pandemia. A Rádio Novo Tempo também viu crescer o número de pessoas buscando a sua programação. Além do público que nós já atingimos, o número de downloads nos últimos seis meses do aplicativo da rádio cresceu cerca de 158%. Outra grande ferramenta de transformação de vidas desta pandemia foi a web da Novo Tempo. A nossa plataforma de conteúdo online, o NT Play, antes da pandemia recebia mais ou menos 5 mil acessos diários. Hoje, já são 18 mil acessos por dia. E por trás de todos esses números, o que temos são pessoas. Mais pessoas conectadas com a mensagem que a Rede Novo Tempo anuncia todos os dias. 2020 foi um ano de muitas incertezas, mas para muitas pessoas, a Novo Tempo foi a certeza de um futuro melhor.